E aí, galera, muita chuva, hein? Ainda bom que tá na chuva. Tem muita faladeira, muito buraco, hein? Um buraco é pequeno, um buraco é muito grande. Tem buraco surpresa, né? Fosto direto livre à frente. Bom, bom, bom. 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 Tendo a... Saloá. Aí, ó, é Saloá, hein? João de Saloá. Saloá, se não me engano, é um... É um distrito de lá. Tem que ver direitinho. A gasolina tá cara aqui ainda, hein? Nada não tá... Deu pra ver direito. Tem que ver... Tá pra ver, mano, só o cuiro lá, né? A vela As hélices Eólicas A nossa vez onde está Estão tudo dobrado Alinhando Ela está mudando Estão tudo Tem pessoas também Chegando de uma pessoa É Opa, chuvei agora Eu vi ela Na barriga Nossa Nossa Olha como choveu bem Essa região Essa região Não é melhor que você tinha Não Estou gravando com chuva aberta Vamos ver 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 Correndo água Correndo água aqui Chuvando forte Olha Olha Essa é Eólica Está chovendo Está numbrado Mas dá para ver Olha Olha Pena que está Pena que está adumbrado Olha 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 Estão descinando aqui pra mim. Viremos, descinando. Viremos, descinando. É o Paranatama, hein? Saló a Paranatama. Nossa, a Loeibon de 5G. Descendo a serrinha aqui, ó. Vamos ver se o vaso virou. Se a gente não bateu. Essa aqui é uma coisa de viajante, né? É que se manda aqui com cadeira, ó. É que eu quero ver. É que eu quero ver. Sim? Sim, é que eu quero ver. Esse é um vento bom, bonito, né, agora. As prontas agradecem. É. Tem chovido bastante aqui, nessa região, né. Mas o tempo que tá falando, é o tempo. Não há água descendo, não? Não há água descendo. 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 Não sei aquela viagem que a gente tava voltando, né, né. Foi. Aquela viagem que a gente tava voltando ao último também. Foi aqui na cidade inteiro. Foi assim. É. Já pegou que hora a gente tava fechando. E aqui, praticamente, tá quase de ponto. Nós temos que ir lá no chupo. Só tava mais fina, né. Deu umas encruçadas, ó. Acabem que saímos do orbeiro. Paramos na pousada do orbeiro, né, no hotel. Levantamos outro dia, no chupo, no chupo. E aí, galera, tô me descendo a serrinha aqui de Sarauá, Paraná, no campo, né. Nessa região aqui. Pegando muita chuva, hein. Chuva começou em São Caetano. E até agora não parou. Estamos retornando com pessoa, passando por lugares. Estamos retornando, hein. do Zinho. Atenção, radar 60. Atenção, radar 60. Atenção, radar 60. Atenção, radar 60. Já tem a trevice, acho que tem uma quebrada pro lado direito. Tem que ver, comprar umas frutas. Quando o cara viu a gente, o cara tem medo, isso aqui. Ele fala pra mim, é o vídeo 11 e volta. Um abraço pra Doutival e a Renata, hein? Fiz a filmagem em 2020, hein? Aqui ele viu meus vídeos. Hoje é meu amigão. Ele, sua esposa, sua família, hein? E ele chegou ontem, nessa região aqui. Vamos ver se dá pra ver. Não sei que tem por aqui. Não sei se vai ter. Não sei se vê. Não sei se tem por aqui. Aqui é uma região vacina. Não, não sei se vai ter. 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 Deixa eu ver se eu acho esse lugar para me parar, né? Estamos na rodovia 423 Sentido... Sentido sul, né? Liguei ela aí, passei 23 em São Caetano, estamos descendo Vamos até Paulo Afonso, né? Aqui em Paulo Afonso é a 710 Vamos ver que ela passei lá 710 Esse aí tem 2 em Paulo Afonso E aí, vamos que vamos Vamos ver que... Vamos chegar em Paulo Afonso hoje É, Paulo Afonso não está muito longe dela Tchau 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 Se inscreva no canal.